Hoje, a animação é total na tela da TV Globinho. Uh, legal! Tem confusão à vista com George, o rei da floresta, Bob Esponja e a turma de Mickey e Donald. Tem ainda ação e aventura com três espiães de mais. A turma de Yu-Gi-Oh! GX, os jovens guerreiros de Avatar e o espetacular Homem-Aranha. Não é maravilhoso? Hoje, a partir das nove e meia da manhã, na TV Globinho.